Heiden Mei, a filha do CEO da Massive Electric Corp Heiden Ryoma, é a terceira Hasher da era atual. Conhecida como a Hasher do Trovão, é a responsável pela terceira erupção Honkai, que causou a destruição da cidade de Nagazora. Além disso, ela é uma das principais protagonistas da obra Honkai Impact, a membra da World Serpent, batizada de a Rainha do Pecado. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e hoje eu vim para trazer 10 fatos sobre a nossa linda espadachim dos raios, Heiden Mei. Achei que já estava na hora, principalmente agora, que eu acabei de trazer o resumo do arco dela. E se você gosta da personagem, ou gostou do arco dela, já vai pegando seu cafezinho, senta aqui comigo, e bora que o vídeo tá começando. Heiden Mei é uma das poucas personagens que fez parte das três grandes organizações do jogo. Inicialmente, ela era a membra da Shikisou, quando era uma das estudantes do Santa Freya. Depois disso, ela se tornou membra temporária da Antientropia, após a grande erupção causada por Kiana. E por fim, ela se tornou membra da World Serpent, após se tornar Hasher do Trovão, para salvar Kiana, derrotando Honkai por qualquer meio necessário. O sobrenome de Mei, Heiden, é uma referência ao deus demônio da mitologia shintoísta japonesa. Também conhecido como Heiden, o mesmo, é conhecido por sua aparência feroz, com grandes dentes e garras afiadas. Além de dois grandes chifres, algo que é novamente usado durante a transformação completa de Mei em Hasher, quando ela acaba por ganhar grandes chifres vermelhos demoníacos. Apesar de Mei ser das três protagonistas principais, a com menos experiência em batalha, ela também já é bem mais experiente em combates do que uma pessoa normal. Isso porque durante a infância, ela praticava as artes marciais tradicionais de sua família, que basicamente eram uma combinação de técnicas de espadachim e técnicas ninja. Mei não possui uma comida favorita, embora goste de cozinhar. Isso é porque, de acordo com ela, Mei se diverte mais vendo Kiana comendo sua comida do que ela mesmo comendo. A nacionalidade de Heiden-Mei é japonesa. Ela nasceu no extremo oriente, na cidade de Nagazora, em 1997. Heiden-Mei faz aniversário em 13 de abril, e durante o primeiro capítulo do jogo, ela tinha 19 anos. Em Genshin Impact, Heiden-Mei possui uma contraparte chamada de Heiden-Ei, que é uma péssima cozinheira. Ao contrário de Mei, a diferença em suas histórias que causou isso é Kiana. Já que Mei só parou de ver a culinária como algo sem sentido, após começar a receber vários elogios de Kiana sobre sua comida. Isso a fez querer se esforçar mais para aprimorar ainda mais suas habilidades. Ao contrário de Ei, que nunca conheceu Kiana, e por isso continuou sem motivos para querer aprender a cozinhar. A primeira vez que Mei utilizou seus poderes hasher, foi no mangá, em que conta sobre o incidente de Nagazora, e a terceira erupção. Curiosamente, o nome do capítulo em que isso acontece é Rat of Baal, ou Ira de Baal. Em Genshin Impact, Baal era um dos nomes da antiga Arconte do Trovão. A irmã gêmea de Ei, Heiden Makoto. Em Honkai Gakuen, ou Guns Girls'e, a família de Mei é uma família famosa e renomada, graças a seu ancestral, Hokushin Mei, que originou seu próprio estilo de esgrima. E fez com que esse estilo fosse repassado por seus ancestrais, o que acabou por fazer com que Mei aprendesse durante o jogo. Durante o posto de Seiya, a história que ocorre oito anos após a batalha final, Heiden Mei reaparece, sendo atualmente uma capitã da Shixel e possuindo 28 anos. Ela, diferente de outros personagens da história, esperdeu continuar a fazer parte da Shixel. E mesmo agora, que sua energia Honkai seja bem menor e ela não possa mais utilizar seus poderes, Hasher, graças a tudo que aconteceu, ela ainda é bastante forte, ao ponto de ser classificada como capitã na organização. Mas bem, esses foram os 10 fatos sobre a Hesher do Trovão, a protagonista de Honkai Impact, a rainha do pecado, Heiden Mei. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar outros personagens que eu possa estar trazendo. Mas era isso mesmo, então vou ficando por aqui, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho